Seja aquele ninho dos teclados Segura a baqueira Eu fui com meu patrão para as bandas do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda Olhar misterioso derrubou o boi na faixa Mas foi meu coração que bateu estrela pra ela Menina do sul Eu sou um vaqueiro Que se apaixonou Ao sentir o seu cheiro Sem ela não posso ir Sem ela não posso ficar Ela abriu mão de tudo e resolveu me acompanhar Trocou o frio pelo calor Prédios e asfalos pra viver comigo no interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Trocou o frio pelo calor Prédios e asfalos pra viver comigo no interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Eu fui com meu patrão para as bandas do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda Olhar misterioso derrubou o boi na faixa E deixou meu coração que bateu estrela pra ela Menina do sul Eu sou um vaqueiro Que se apaixonou Ao sentir o seu cheiro Sem ela não posso ir Sem ela não posso ficar Ela abriu mão de tudo e resolveu me acompanhar Trocou o frio pelo calor Prédios e asfalos pra viver comigo no interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Trocou o frio pelo calor Prédios e asfalos pra viver comigo no interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Trocou o frio pelo calor Prédios e asfalos pra viver comigo no interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Trocou o frio pelo calor Prédios e asfalos pra viver comigo no interior Deixou o sul pelo sertão Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Música E esta é a resposta da menina do sul Escute aí Deixei o sul parar viver lá no sertão Larguei tudo pra ficar com o meu vaqueiro Deixei carro do amor pra andar em seu caminhão Melhor do que riqueza é ter amor verdadeiro Música Me apaixonei por um vaqueiro do sertão Que um dia veio parar na minha cidade Quando eu vi ele seu cavalo alazão Eu tive a certeza que era a alma de verdade Sou a menina do sul Que você conquistou Você laçou o meu peito Me prendeu com o seu amor Sem ti eu não posso viver Sem ti não dá mais pra ficar Por isso abri mão de tudo Vaqueiro pra te acompanhar Deixei o sul parar viver lá no sertão Larguei tudo pra ficar com o meu vaqueiro Deixei carro do amor pra andar em seu caminhão Melhor do que riqueza é ter amor verdadeiro Deixei o sul parar viver lá no sertão Larguei tudo pra ficar com o meu vaqueiro Deixei carro do amor pra andar em seu caminhão Melhor do que riqueza é ter amor verdadeiro Música Me apaixonei por um vaqueiro do sertão Que um dia veio parar na minha cidade Quando eu vi ele seu cavalo alazão Eu tive a certeza que era amor de verdade Sou a menina do sul Que você conquistou Você laçou o meu peito Me prendeu com o seu amor Sem ti eu não posso viver Sem ti não dá mais pra ficar Por isso abri mão de tudo Vaqueiro pra te acompanhar Deixei o sul parar viver lá no sertão Larguei tudo pra ficar com o meu vaqueiro Deixei carro do ano pra andar em seu caminhão Melhor do que riqueza é ter amor verdadeiro Deixei o sul parar viver lá no sertão Larguei tudo pra ficar com o meu vaqueiro Deixei carro do ano pra andar em seu caminhão Melhor do que riqueza é ter amor verdadeiro Deixei isso para viver lá no sertão Paguei tudo pra ficar com o meu vaqueiro Deixei carro do ano pra andar em seu caminhão Melhor do que riqueza é ter amor verdadeiro Deixei isso para viver lá no sertão Paguei tudo pra ficar com o meu vaqueiro Deixei carro do ano pra andar em seu caminhão Melhor do que riqueza é ter amor verdadeiro Melhor do que riqueza é ter amor verdadeiro Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Por motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Então vou trocar o campo pela cidade Então vou largar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Então vou trocar o campo pela cidade Então vou largar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil, mas quero se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela veio pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade, sempre tá na capital É que a família dela sei que não me aceita Por que sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou largar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Por que sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou largar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Por que sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou largar minha fazenda pra morar na capital E que a família dela sei que não me aceita Porque sou baqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou largar minha fazenda pra morar na capital Não vou largar minha fazenda Vejam só essa mulher bagunçou a minha vida Meu consolo é a bebida porque ela não me quer Porque ela não me quer Eu vivo nesse sufoco me acabando pouco a pouco Minha vida é uma novela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro no portão da casa dela Vida de engada, eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega uma paixão no seu peito Vida de engada, eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega uma paixão no seu peito Mamãe vive reclamando Porque é que bebo assim, já tá com pena de mim Que eu tô me acabando Meus amigos comentando, meus amigos comentando Meus amigos comentando que eu ando abestalhado Todo vaqueiro carrega uma paixão no seu peito Segura o vaqueiro carrega uma paixão no seu peito Segura o vaqueiro carrega uma paixão no seu peito Segura o vaqueiro carrega uma paixão no seu peito Seja que é lindo dos teclados Só vaquejar Mamãe vive reclamando Porque é que bebo assim, já tá com pena de mim Que eu tô me acabando Meus amigos comentando Que eu ando abestalhado Depois que viram gravado o nome dela em minha cela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Toda noite eu bebo e choro No portão da casa dela Vida de gado Eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega Uma paixão no seu peito Vida de gado Eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega Uma paixão no seu peito Vida de gado Eu sei que é desse jeito Todo vaqueiro carrega Uma paixão no seu peito Vida de gado, sei que desse jeito Todo vaqueiro carrega uma paixão no seu peito O vaqueiro caiu da cela e se apaixonou Encontrou a vaqueira que ganhou o seu amor O amor da vaqueira, eu não troco por nada Eu entrego o protetor e ela derruba a boiada Segura a vaqueira Tudo começou quando eu vi ela na vaquejada Uma morena linda tava sentada na que bancada E de repente ela se levantou Voltou no seu cavalo aí a coisa mudou Ela entrou na pista e eu fiquei a observar Foi boi no canto da cerca e ela o boia derrubar Aí o vaqueiro que não amava agora se apaixonou E o amor que ele sentiu foi tão grande que até um zero levou O vaqueiro caiu da cela e se apaixonou Encontrou a vaqueira que ganhou o seu amor O amor da vaqueira, eu não troco por nada Eu entrego o protetor e ela derruba a boiada Aí o vaqueiro caiu da cela e se apaixonou Encontrou a vaqueira que ganhou o seu amor O amor da vaqueira, eu não troco por nada Eu entrego o protetor e ela derruba a boiada Aí o vaqueiro que não amava agora se apaixonou Aí o vaqueiro que não amava agora se apaixonou E o amor que ele sentiu foi tão grande que até um zero levou O vaqueiro caiu da cela e se apaixonou Encontrou a vaqueira que ganhou o seu amor O amor da vaqueira, eu não troco por nada Eu entrego o protetor e ela derruba a boiada O vaqueiro caiu da cela e se apaixonou Encontrou a vaqueira que ganhou o seu amor O amor da vaqueira, eu não troco por nada Eu entrego o protetor e ela derruba a boiada O amor da baqueira Eu não troco por nada Eu entrego o protetor e ela derruba a boiada Eita mulher desenrolada, puxa a boi, toma a pitu Vaqueirinha, I love you Meu coração caiu na faixa, bateu na esteira pra tu Vaqueirinha, I love you De calça apertada, bota na canela, ela chegou causando A vaqueira é uma doida pra fechar com ela Eu fui me aproximando E ela já está na minha Toque, toque, abre a porta, coração pra vaqueirinha Bote senha, forró e cana com força pra nós dois E pode, manda a boi Eita mulher desenrolada, puxa a boi, toma a pitu Vaqueirinha, I love you Meu coração caiu na faixa, bateu na esteira pra tu Vaqueirinha, I love you Eita mulher desenrolada, puxa a boi, toma a pitu Vaqueirinha, I love you Meu coração caiu na faixa, bateu na esteira pra tu Vaqueirinha, I love you De calça apertada, bota na canela Ela chegou calçando A vaqueira é uma doida Pra fechar com ela, fui me aproximando E ela já está na minha Toque, toque, abre a porta Coração pra vaqueirinha Bota, senha, forró e cana Com força pra nós dois E pode ir, manda, vou Então mulher desenrolada Puxa, boi, toma, pitu Vaqueirinha, I love you Meu coração caiu na faixa Batendo e será pra tu Vaqueirinha, I love you Então mulher desenrolada Puxa, boi, toma, pitu Vaqueirinha, I love you Meu coração caiu na faixa Batendo e será pra tu Vaqueirinha, I love you Eita mulher desenrolada Puxa, boi, toma, pitu Vaqueirinha, I love you Meu coração caiu na faixa Batendo e será pra tu Vaqueirinha, I love you Eita mulher desenrolada Puxa, boi, toma, pitu Vaqueirinha, I love you Meu coração caiu na faixa Batendo e será pra tu Vaqueirinha, I love you Vaqueirinha, I love you Nem cheveste tem Hilux, tem muito menos Camaro Eu sou o Vaqueirinha, o famoso filho do mato Nem cheveste tem Hilux, tem muito menos Camaro Eu sou o Vaqueirinha, o famoso filho do mato Não tenho carro doando, mas tenho um cavalalazão Sou mato, tudo a roça, vaqueira é minha profissão Se quiser ficar comigo, tem que me aceitar assim Nasci pra ser vaqueiro e você até o fim A riqueza que eu tenho é minha fazenda e meu gado Mas por você, morena, eu fiquei apaixonado Pra ficar do meu lado, tem que me aceitar como sou Não vou te dar riqueza, mas não vai faltar, amor Eu não tenho cheveste, eu não tenho Camaro Mas vou fazer de tudo pra ter você do meu lado Eu não tenho cheveste, eu não tenho Camaro Mas vou fazer de tudo pra ter você do meu lado E nem cheveste, nem Hilux, tem muito menos Camaro Eu sou o Vaqueirinha, o famoso filho do mato Nem cheveste, nem Hilux, nem Hilux, tem muito menos Camaro Eu sou o Vaqueirinha, o famoso filho do mato Segura o Vaqueirinha, o Vaqueirinha, o seu Jaqueline dos Teclados Eu não tenho cheveste, eu não tenho Camaro Mas vou fazer de tudo pra ter você do meu lado E nem cheveste, nem Hilux, nem Hilux, tem muito menos Camaro Nem cheveste, nem Hilux, nem Hilux, tem muito menos Camaro Eu sou o Vaqueirinha, o famoso filho do mato Sou, sou o Vaqueirinha, o namorador Sou doido por laquejada e por mulher sim, sim Sou, sou o Vaqueirinha, o namorador Não troco isso por nada, eu sou matuto pegador Cinco horas da manhã, vou pegar minha marota Vou partir pra vaquejada com cerveja no rebote Vou chamar as paniqués pra fazer a diversão Bebendo muita cerveja e ouvindo forrazão Já disse lá em casa que não me espere não Porque a festa vai ser boa e de lá não saio não Vou ficar na vaquejada, vou fazer minha inscrição Vaqueiro, namorador, puxa a boa é minha profissão Já partindo pra disputa, minha senha vou chamar Eu arreio meu cavalo e assim sai galopar Vou ganhar o meu troféu e depois comemorar Sou Vaqueiro do sertão, minha terra vou honrar Com o prêmio conquistado, vou sair pra farrear Convocar a mulherada e correr pra algum bar Vou comprar um black vibe e chamar toda a galera Se vão levando a vida até Deus me tirar ela Sou, 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 vaqueiro, namorador Sou doido por vaquejada e por mulher sim sim Sou, 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 vaqueiro, namorador Não troco isso por nada, eu sou matuto, pegador Sou, 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 vaqueiro, namorador Sou doido por vaquejada e por mulher sim sim Sou, 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 vaqueiro, namorador Não troco isso por nada, eu sou matuto Já partindo pra disputa minha senha vou chamar Eu arreio meu cavalo e assim sai galopar Vou ganhar o meu troféu e depois comemorar Sou vaqueiro do sertão, minha terra vou honrar Com o prêmio conquistado vou sair pra parriar Convocar a mulherada e correr pra algum bar Vou comprar um black bar e me chamar toda a galera Assim vou levando a vida até Deus me tirar ela Sou, sou vaqueiro namorado Sou doido por vaquejada e por mulher sim, sim, oh Sou, sou vaqueiro namorado Não troco isso por nada, sou matuto pegador Sou, sou vaqueiro namorado Sou doido por vaquejada e por mulher sim, sim, oh Sou, sou vaqueiro namorado Não troco isso por nada, sou matuto pegador Sou, sou, sou vaqueiro namorado Sou doido por vaquejada e por mulher sim, sim, oh Sou, sou vaqueiro namorado Não troco isso por nada, sou matuto pegador Sou, sou vaqueiro namorado Sou doido por vaquejada e por mulher sim, sim, oh Sou, sou vaqueiro namorado Não troco isso por nada, sou matuto pegador Eu sou um adulto pegador Ei, vida de gado Vou voltar pra vaquejada Não quero saber de amor Deixei a vida de gado por causa de uma mulher Deixei de acabar é só pra viver esse amor Mas vejo que aconteceu do nada Ela me deixou, por outro alguém me trocou Minha tristeza não passa Vou voltar pra vaquejada Não quero saber de amor Quando eu a conheci Ela mandou escolher Ou com ela ir viver Ou derruba, vou no chão Por causa dessa paixão Eu larguei o meu divão E agora meu coração De amargura quase para Vou voltar pra vaquejada Não quero saber de amor Já que a linha dos teclados Já que a linha dos teclados Já que a linha dos teclados Só vaquejada Vou voltar pra vaquejada Vou voltar pra vaquejada Não quero saber de amor Vou esquecer essa dor Na festa de apartação Com ninguém vou me envolver Para evitar sofrer É assim que eu vou viver Pra paixão não abra guarda Vou voltar pra vaquejada Não quero saber de amor Vou ficar na vaquejada Não vou sofrer por amor Não quero saber de amor Por causa de uma mulher Bandida e sem coração Deixei de ir pra vaquejada Deixei de ir pra vaquejada E de botar o amor no chão Mas ela não quis saber Por outro alguém me trocou Eu fiquei sem meu amor E sem festa de apartação Mas ela não quis saber Mas ela não quis saber Por outro alguém me trocou Eu fiquei sem meu amor E sem festa de apartação Para quem eu olho Você vai se sentir Eu vou fazer Eu vou ficar na água Eu vou ficar na água Por causa de uma mulher bandida e sem coração Deixei de ir pra vaquejar, dei de botar o pão no chão Mas ela não quis saber, por outro alguém me trocou Eu fiquei sem meu amor e sem festa de apartação Mas ela não quis saber, por outro alguém me trocou Eu fiquei sem meu amor e sem festa de apartação Tanto que eu lhe dei carinho pra ela, foi tudo em vão Desmesou o meu amor, feriu meu coração Hoje vive embriagado, maluco, desesperado Doente e amargurado por causa dessa paixão Hoje vive embriagado, maluco, desesperado Doente e amargurado por causa dessa paixão Já não sei mais o que faço pra esquecer esse amor Já tentei, fiz o que pude pra curar minha dor Mas meu coração insiste em por ela padecer Tô vendo a hora morrer sem você, minha linda flor Mas meu coração insiste em por ela padecer Tô vendo a hora morrer sem você, minha linda flor Volte logo pros meus braços, acabe com a solidão Que fez morrer em meu peito, sufoco meu coração Vem matar essa saudade, és minha felicidade Te peço por caridade, ó minha grande paixão Vem matar essa saudade, és minha felicidade Te peço por caridade, ó minha grande paixão Vem matar essa saudade, 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 ó minha grande paixão